E respondeu, vou contar tudo pra você Contar que deixe em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas desse jeito assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão, a sua obsessão Não tem quem sofreu coração E perdeu o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a sua visão Tudo Andréia? Tudo Andréia? Homem chora sim, né João? Quando eu te pego de perdão Você virou cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer, mas não diria, cara Não me vejo sem você O que é que eu faço agora? Ou tá, tá, tô? Quando você bateu aquela porta O mundo desamou Quem disse que homem não chora Muito firme amor Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Chora sim Chora sim Quando eu te pedi perdão, você virou a cara Um brilho de sumir na minha mão e me mandou embora Me rolaria doer, mas não devia achar E não me vejo sem você, o que é que eu faço agora? Com o cantador Quando você bateu naquela porta, muito desdobou Quem disse que homem não chora, muito desdobou Se a maioria for tão forte, eu vou falar comigo O homem chora sim, o homem chora sim Com o cantador Com o cantador Com o cantador Com o cantador Se a maioria for tão forte, eu vou falar comigo O homem chora sim, o homem chora sim Chora sim Chora sim Chora sim Chora sim Chora sim